De mãos atadas Aceitei os meus erros, me reinventei e virei a página Agora tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pra te ficar com seu bundinho Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô casca chada, sem embaraço Eu te deixo a dar as chances de ser um bom rapaz Mas tudo ensina pelo cansaço Nosso amor foi enterrado e descansa em paz Não me lembro se eu não vi seu telefone Eu fiz questão de apagar Aceitei os meus erros, me reinventei e virei a página Agora tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pra te ficar com seu bundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pra te ficar com seu bundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí